Fala aí piazada, beleza? Estamos de volta aqui com a série Sin City, galera, o jogo da cidade, estamos administrando uma cidade aqui para você que não viu o capítulo 1 e o capítulo 2, está na descrição deste vídeo, dê uma conferida aí, beleza galera? Então, hoje, o que a gente vai fazer hoje, galera? Eu ainda não sei, mas a gente vai fazer alguma coisa aqui. Galera, é o seguinte, estamos com 100% da energia, então, aqui algumas casas estão ficando sem energia, então, vamos colocar mais um gerador eólico aqui para gerar mais energia, galera. Então, vamos botar mais um aqui, são 3 agora, já posso soltar o play de novo e vamos ver como é que está a produção. Produção 75%, eu estou gastando 50% cada um, então, já dá 150%, daqui a pouco já é mais vantagem de colocar uma usina A, uma usina A carvão que é 250, cara, então, ainda não é vantagem, só se acima de 5. Eu já vou botar mais um aqui, ó, eu já vou socar mais um logo. Aí, ó, mais um. E é baratinho isso aqui, cara, não é muito caro, não. Se fosse barato assim, olha, 59%. Beleza, então, vamos ter energia suficiente aqui. Estamos já com 888 habitantes na nossa cidade, estamos aqui progredindo legal na nossa área industrial, então, aqui eu já tenho que estar preparando. É o seguinte, caras, eu já vou deixar mais uma rua aqui, ó, uma rua melhor aqui já, para evitar congestionamento. A área residencial já está começando a ficar lotada, então, aqui eu já vou botar alguns prédios, ó, para formarem casas melhores. Aqui eu devia ter feito ao contrário, mas assim está bom. Eu vou deixar essa área livre aqui, porque essa área livre aqui eu quero colocar um, é... um metrô. Beleza. E aqui também, galera, já vou deixar aquela área lá, ó, aquela área lá atrás livre, essa área aqui, do poste, para colocar o metrô. Já até dá para tirar esse poste aqui, porque ele não vai ter serventia. Ó, beleza, já vou tirar ele, porque ele não vai ter serventia nenhuma. Então, eu já vou deixar esquematizado aqui duas areazinhas para a instalação do metro. E aqui também, cara, vou fazer duas áreas aqui, ó, só vou tirar aqui, ó, aí, ó, parádio, bus e metro ali. Beleza? Já vou deixar tudo esquematizadinho aqui para futuramente passar o metro. É... aqui também já vou botar casas de maior valor, ó, aqui, e deixar esta, não, aqui. Aqui não tem necessidade disso aqui, não, vou tirar. Joguei dinheiro fora, ó. Na verdade, vou tirar aqui e aqui, ó, e aqui também. Para fazer de novo. Se liga, para fazer de novo. Aí, assim está bom. Aqui eu vou deixar livre para parar de ônibus. Já está dando acidente ali, a fusel, as casinhas aqui já estão sendo construídas. E o comércio, cara, como é que a gente está no comércio? Bom, área residencial está em alta, comercial em baixa e industrial também está em baixa, caras. Como está em baixa? Deixa eu botar mais alguma coisa industrial aqui, ó. Vou colocar, não, aqui é essa área, deixa eu ir para a parte de... De... De ensinamento, né? Botar a usina de tratamento, puxar encanamento também, ó. Beleza? Ah, e tem uma coisa aqui que eu tenho que fazer, que eu sempre faço também. É... Acordas comerciais... Acho que é aqui, não, né? Leis municipais. Aqui, ó. Leis. Legalizar o jogo. Vamos meter a legalização do jogo aí. Vamos liberar o jogo de bicho, porque é semzão que a gente ganha. Porque é semzão que ajuda bastante agora, que a gente está ganhando lucro. Estamos já com mil habitantes. Mil habitantes na cidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com mil habitantes é colocar uma... Uma... Escola, galera. Então, a gente vai botar já uma escolinha aqui, ó. Deixa eu ver... Uma escola... Uma escola primária. Ela vai gastar 400, cara. A gente está ganhando pouco, hein? Mas, mesmo assim, eu vou colocar essa... Bom... Eu vou colocar aqui essa escola aqui. Depois a gente vê o que faz. Tá aí a escolinha. Primeira escolinha colocada aqui, galera. Então, já estamos... Dando educação para a nossa cidade, cara. Vamos ver como se daqui a pouco vai atualizar quantos... Estão estudando. Então, fica essa área aqui, ó. Tem um círculo, né? Fica essa área aqui, galera. Então, já estamos progredindo. Vamos ver como é que está o trânsito aqui, ó. O trânsito está fluindo aqui, galera. Tá aí, ó. Olha só. Só que não está sendo construído muito o comércio ainda não, velho. Estou achando estranho isso aqui. O comércio poderia estar mais incentivado, né? Vou colocar mais áreas aqui, ó. Área de três, hein? Área de três, galera. Vamos ver o que vai dar. Aqui também, ó. Área de três para cá. Área de três para cá também. Tá aí. Beleza. Como é que está a energia e a água. Vamos ver como é que está aqui a situação nossa de energia e água. Água estamos usando 46%. Energia 77%. Então, dá para colocar mais um sistema de energia. Agora, a gente está ganhando prejuízo. Só deixa eu ver aqui um esquema aqui, ó. Ah, tá. O orçamento local já está baixo. 75% está de boa. Número de estudante, 64 estudantes. Capacidade 125%. Dá para diminuir um pouco mais aqui, ó. Aí, ó. Número de estudante, vou botar até 100%. Beleza. A gente não gasta muito. Por que a gente está gastando um monte para ver o adiônibus escolar? Vamos abaixar também para 27%. Eles moram pertinho, não pode ir até ali. Bom, a gente está ganhando lucro. Não estamos no PG. Estamos no lucro. Beleza. Melhor ainda, cara. Melhor ainda. A área industrial aqui está fortalecendo. Agora, tem que ver aqui como é que está o nosso trânsito já. Energia lixo. Ah, lixo. Tá. Então, galera. Lixo é um problema meio seriozinho, né, cara? Meio sério. Então, a gente vai ter que fazer um ateiro sanitário. Eu vou começar com um ateiro sanitário. Vou puxar essa estrada aqui, ó. Vou fazer o ateiro mais longe possível, né? Fazer aqui atrás o ateiro. Depois, a gente vai lá e muda ele de lugar. Vamos colocar o ateiro aqui. Não é isso. É isso. Então, a gente tem um ateiro sanitário. Temos aqui o centro de reciclagem. E o ensinador de lixo. Ele gera energia também, né? Só que custa 25 mil para pôr. E aqui custa 50 por células. Então, vou botar algumas célulaszinhas aqui, ó. Não vou botar muito, não. Mais tarde, eu aumento. Então, aqui já está começando os caminhões recolherem lixo. Daqui a pouco vai dar quantos caminhões aqui de lixo a gente está produzindo. Estrada de aquecimento precisa mais energia. Ok. Vamos ver como é que está a nossa energia aqui. 91 por cento. Vamos pôr mais um. Mais um sistema eólico. Está aí, ó. Cinco bombantes. Então, daqui a pouco, quando a gente colocar o outro sistema carvão, a gente vai tirar todos aqui para não ter aquele prejuízo. O trânsito aqui está começando já a fluir. Então, daqui a pouco aqui o comércio vai começar a bombar, galera. Então, aqui as casas estão bombando. Só deixa eu modificar aqui, ó. Deixa eu modificar aqui. Beleza. Então, a gente está a 1.700 habitantes na nossa cidade já, cara. Nossa, é bastante coisa, galera. Bastante coisa. Prédios ainda não estão dando na cidade. Só deixa eu modificar aqui, ó. Alterar cada cinco anos. Não. Vou ter para alterar sempre. Então, vamos ver tráfego. Como é que a gente está de tráfego aqui? Então, temos uma rua aqui que está em vermelho. Vamos alterar ela para estrada. Acabar de me twittar. Então, se você não me segue no Twitter, segue aí. Eu vou mudar ela para estrada desde lá de cima já, ó. Deixa eu alterar aqui. Aí. Essa aqui também vai ficar congestionada. Na verdade, já tudo aqui ele veio ter feito, né? Vamos botar aqui, ó. Está aí, ó. Então, a gente já tem um colégio aqui. O mouse aqui está meio bugado aqui. Temos um colégio. Vamos ver como é que está aqui. 84 estudantes. Beleza. O comércio aqui não está muito bombante. Mas daqui a pouco ele vai começar a ficar bombante quando começar a vir mais indústrias. Mas já está com trânsito aqui, né, caras? Aqui, eu também vou deixar um espaço para metrô. Deixa eu ver aqui, ó. Metrô e trem, né, cara? Metrô e ônibus. Sempre tem que lembrar disso aí, porque futuramente a gente vai... Ó, cara. A zona industrial está começando a se erguer aqui. Como é que a gente está em energia? Vamos ver. 80%. É... Deixa eu ver. Água. Água 68%. Como é que está a água aqui, galera? Como é que estamos de água? A água está tudo esquematizada já. Então, aqui, para cá, eu vou fazer um novo bairro no próximo vídeo. Vou começar um novo bairro. Então, eu já vou deixar a água puxada para cá. Na verdade, eu já podia ter feito todo o mapa já. Faço tudo assim, ó. Tudo meio largado. Então, esse aqui vai ser um bairro, galera. Então, ele vai ficar separado. Aqui vai ficar outro bairro. Assim por diante. Então, é melhor para controlar depois. Vocês vão entender isto mais futuramente aqui no canal. Beleza? Galera, o vídeo de hoje já ficou meio longo. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Estou trazendo essa série aí várias vezes por semana. Dois vídeos por semana. A área comercial está começando a bombar, porque a industrial também está bombando, galera. Só deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar mais aqui, ó. Mais área. Só que eu quero ver esse tráfego aqui, cara. Como é que está o tráfego aqui na área? Área... Ah, aqui já tem engarafamento, caras. Então, vamos resolver esse problema de engarafamento aqui, ó. Colocando uma rua melhor. Aí, ó. O que vocês acharam disso? O que vocês acharam? Hein? Sou um prefeito bom ou não sou? Deixa eu ver como é que está indo o lucro aqui. Estamos ganhando lucro, galera. Estamos ganhando lucro já, hein? Muito bom isso aí. 2.200 habitantes na cidade. Muito bom. Está muito bom já. Já tem até prédiozinhos aqui, galera. Já tem até prédiozinhos. Já podemos botar uma... Bom, isso eu vou fazer para o próximo vídeo. Vou botar área de lazer aqui. Vou incrementar a área central aqui deste bairro. E no próximo vídeo a gente faz isso aí, galera. Se eu acabar me empolgando, me empolgando aqui e não termino o vídeo. Galera, forte abraço a todos. Fiquem bem e até o próximo vídeo de SimCity. Tchau.